Você que é do signo de Libra, Libriano. Amo minha vida. Uma esperança daquilo que você acha que já acabou na sua vida. Trazendo para você as palavras certas que às vezes você fala, não pensa e machuca. A casa que você quer morar está prestes a chegar. As mensagens que você precisa de prosperidade nesse mês de novembro vai trazendo. Trazendo para você nesse momento a união. Trazendo para você a energia da força, da viagem. Nossa, estou querendo viajar, estou querendo mudar de emprego, estou querendo mudar de cidade. Está na hora de você ter a atitude de mudar caminhos abertos totalmente. Trazendo para você a energia da força da Mangáia, da natureza. Porque você nesse momento, sua vida é cantar, gente. É cantar. E cantar para Jesus. Trazendo para você aquela força que essa energia de chuvas, raios, trovão, a partir de hoje não vão te atrapalhar. Porque você é um cavaleiro. Você é uma cavaleira. Trazendo para você a energia de um barô, de uma matriarca. Que vocês são chefes da sua família. E olha, tem amor naquilo que você faz. Mas esse mês, para você que é do signo de Libra, tem amor no que você faz. Cuidado com as palavras, viu? Suas palavras doem às vezes, viu? Então tem que tomar cuidado com as palavras. Suas palavras doem às palavras.